e olha o que eu estou inventando de fazer adesivos para divulgar o canal esse daqui já está encomendado nosso irmão felipe nosso barbeiro também que corta o nosso cabelo vai colar lá no espelho lá no salão dele e eu estou fazendo esse agora já fiz um colei no ouvido de trás do carro estou fazendo outro aqui para colar no outro lado do carro como é que eu fiz isso vocês vão ver agora fala galera seja bem-vinda a mais um vídeo para quem não me conhece eu sou o rafael pois é galera aí tá as criançada aí ó brincando está aí com baby shark peluça de baby shark aqui tá os brinquedos a bagunça que eles fizeram eles estão assistindo o desenho bíblico aí da arcade não é certo e eu e eu e a mulher que está na produção o que nós está fazendo aqui ó eu comprei aqui papel contact que um branco e um vermelho e resolvi fazer isso aqui aí ó um adesivo aí para colar no carro esse que eu tô segurando aqui vai ser para o nosso salão de cabeleireiro aí do nosso irmão felipe apelidado de lasanha essa história de lasanha aí é complicado viu eu não vou contar aqui não essa história de lasanha aí né porque é complicado com essa história aí né mas mas enfim vamos voltar voltar aqui para o foco do vídeo comprei um papel de coltático vermelho um branco e essa essas esses grafite meio doido aí que estão vendo aí é minha obra de arte fiz aqui um símbolo mais ou menos mais ou menos mais ou menos mais ou menos do youtube né pois é já estamos no terceiro adesivo eu comecei a fazer esse adesivo aqui eu nem pensei né olha pois é eu tinha saído para fazer uma corrida particular ali e esqueci de tirar a máscara que está com a máscara no pescoço falando com vocês era como ter começado antes esse vídeo não lembrei fui lembrar quando estou terminando no último adesivo aqui mas enfim né está aqui né eu vou deixar aqui agora para vocês acompanhar um pouco do processo e mostrar para você quer dizer você já vira o resultado final é mas ainda falta um para me terminar aqui e acompanhar também a noite que está os meninos todos juntos aqui brincando está o canal daniel e o david já está aqui ó pois é deixa eu pôr a mão na massa aqui senão esse negócio vai demorar muito e é isso que a gente quer e aí 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 pois é terminamos aqui agora essa obra de arte que eu inventei né eu sou criativo vocês pensam que essa cabeça grande aqui é só de enfeite tem que pensar um pouquinho né tá aí ó usar usar os dom que eu tinha aí os talentos que eu tinha eu gostava de fazer grafite desenhar gostava também pois tá aí essa daí foi minha invenção fiz o adesivo esse aqui é pequeno esse aqui é grande esse é o pessoal do meu colega para ele colocar no espelho lá quando as pessoas for cortar o cabelo vai ver e se pintar uma curiosidade neles lá eles vão acessar o canal aí e vai se inscrever minha esperança é essa e essa aqui é para o carro já tem um no carro eu vou ver se eu consigo pegar algum trecho aí não depois eu gravo lá e mostro pra vocês o que tem no carro não é entrada e quando a pessoa entrava por a outra porta ela não via agora vou colocar esse aqui na outra porta para que quando entrar olha só isso deixou a fruteira perto dele ó tá brincando com as frutas né Davi Davi então é isso aí essa foi a minha invenção não, você agachou comprei uns papel contático ali e eu consegui pagar dois reais e meio metro aí eu gastei quatro reais e minha criatividade saiu aí ainda sobrou uns papel contático aqui vou ver se eu consigo fazer alguma outra coisa que eu quero o certo seria pintar né mas vou fazer um teste aqui eu acho que aqui eu acho que aqui colava né que aqui é madeira minha esposa deu a ideia não, na verdade foi eu de colocar aqui nessa parede aqui né que eu fiz essa parede aqui especialmente os nossos vídeos pra quando eu estiver falando com vocês né e essas luzes aí essas luzes aí deixa eu controlar a minha luz aí, agora sim, agora sim então esse aí é o cenário que eu quis fazer eu pretendo colocar aqui alguns quadros né e também pra ela não ficar assim vazia do jeito que ela tá até agora eu queria fazer um pra poder colar aqui pra poder aparecer aqui o o nome do canal quando nós estivemos andando pela sala fazendo os nossos daily vlogs né vendo essas crianças brincar aí os vlogs que a gente gosta de fazer com essas crianças brincando enquanto isso eles estão fazendo o que? assistindo de pequenos heróis é o filme de novo ele tava assistindo esse vídeo ontem ou esse vídeo esse filme ele tava assistindo esse filme ontem agora tá assistindo hoje de novo é de pequenos heróis pois então a minha intenção de hoje era mostrar pra vocês aí a minha invenção minha criatividade e falar pra vocês sejam criativos né sejam criativos usa aí a criatividade tenho certeza que com a criatividade você consegue fazer muitas coisas né igual aqui usei a criatividade construir uma sala mais apresentável aí pra poder fazer os nossos vídeos agora com a criatividade fiz alguma uma forma de poder divulgar o canal né eu fico vendo aí o canal os vídeos de alguns canais aí que fala sobre otimização do canal do Adobe aí tem que colocar tag tem que colocar um monte de coisa lá fazer na descrição tem que combinar com o texto buscar palavras-chave pra poder o YouTube divulgar o seu canal se você não fizer isso o YouTube não divulga tô tentando eu tô seguindo todas as regras passo a passo mas todas as formas que você criar pra poder divulgar é melhor ainda ajuda mais ainda então quer falar? é? o que mais? pois é todas as formas que você poder criar pra poder divulgar melhor o canal melhor ainda porque eu percebi que depois que aquele adesivo tava no vidro do carro uma parte dos dos passageiros não vou dizer a maioria nem todos mas uma boa parte se inscreveu é inscrito aí no canal através do adesivo que eu coloquei lá muitos assistem os vídeos eu percebi que muitas pessoas começou agora a assistir os vídeos depois que começaram a se inscrever através do adesivo e alguns que vê no meio da rua lá o adesivo já deixa comentário ah eu vi o seu carro não sei na onde com o adesivo do YouTube é isso é muito bom uma forma muito boa de poder divulgar aí o canal bom aí tá o carro né e como vocês podem ver aqui não tem nada desse lado coloquei aqui ó pra quem vem de trás ver e o adesivo que já tinha é esse já tinha esse adesivo aqui aí as pessoas acessavam vendo esse adesivo e tá chovendo então não vai dar pra me colar hoje né só se eu colocasse na garagem mas a garagem tem o carro do meu pai então vou colar aqui né se quiser que tá chovendo não vai dar pra me colar agora amanhã eu colo mas essa é minha ideia quando o passageiro entrar por essa porta ele vai ver esse adesivo aqui igual tá lá do outro lado e aqui é pra quando as pessoas estiverem atrás ver também né vocês viram aí essa daí é minha estratégia e minha forma de poder divulgar aí o canal né assistir aí tem vídeos legais aí pra gente assistir pra vocês assistirem então acesse aí você que é novo que tá vendo esse vídeo aí agora acesse aí a lista de tem uma playlist aí que é dicas do parque aonde muitos lugares que a gente fomos né visitar e a gente foi conhecer pra poder mostrar pra vocês também que a gente não sabia mas tem zoológico de graça tem o parque historio aí que tá bem legal é um lugar muito bacana aí onde dá pra você passar o dia com a família e são lugares legais então acesse o canal aí se inscreve deixe o seu like ajuda a nós nessa caminhada aí pra gente alcançar a meta de 500 inscritos estamos 1 a 500 inscritos então ajude a gente aí a bater essa meta aí esse é mais um vídeo do canal aí se você gostou já deixa o like se inscreva ajuda a nós aí essa foi a minha obra de arte de hoje fazer um adesivo aí pra pular no salão do meu amigo e também ali no carro e... quanto isso a bagunça e criançada cada dia esses meninos inventam umas coisas que eu não sei dar uma experiência tive que pegar esse menino aqui que a mãe dele inventou de ela e fora aí e quando ele vê a porta aberta aí ó a mãe dele entrou quando ele vê a porta aberta ele fica agoniado que ele não saiu o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? não eu acho que vou deixar só o Davi fazer o vlog vai vai ele tem a língua do riso Quem entende sobre risada, entendeu tudo o que ele falou, pois é, nada a ver o que eu falei né, mas tá bom. Tive que pegar ele aqui né, porque a mãe dele abriu a porta e quando abre a porta ele quer sair pra rua. Primeira coisa que ele faz quando levanta, ponta pra porta e fala, quero sair. Quer dizer, fala não, mas ele fica querendo mostrar que quer sair. Enfim, esse vídeo ficou por aqui, espero que vocês tenham gostado de ver aí nossa brilhante ideia. Ajuda nós aí compartilhando também o vídeo né. Compartilhando aí o canal, pra gente bater a meta aí. Até aqui nos ajuda o senhor e até o próximo vídeo. Oi, até o próximo vídeo. Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.